Nunca gostou de aviação. Ela nunca ligou muito. Ela nunca ligou muito. Ou se trabalha em outros aspectos da guerra. Porque eles sabem que a taxa de atrito da aviação, se você tiver defesa aérea, é alta, né? Eles sabem disso. Eles sabem disso aí. A tática é outra. A tática deles é outra. Eles vão desgastar o ucraniano, né? Francis Salgado, abração pra você. Vamos dar o like aí, pessoal. A Marinha Russa tem outro propósito, gente. A gente tem que olhar o propósito. Você não pode chegar e achar que o que serve pro americano, serve pro russo. Não serve. Eles têm outra visão das coisas, né? Outra visão. E vocês têm que olhar uma outra coisa também, pessoal. Esse negócio de armas não é tanto que importa. O que eles estão fazendo... Na verdade, quem tá fazendo o melhor... O melhor general da Rússia tá na Ucrânia, cara. O melhor general da Rússia tá na Ucrânia. Não tenho dúvida disso. Podem ter certeza. O melhor general da Rússia tá na Ucrânia. Eles que estão fazendo as bobagens. Fizeram muita besteira. Essa que é a verdade. Fizeram muita besteira e facilitou o trabalho do russo, né? É, eles erraram muito. A gente fala, né? Agora mesmo, acabou de sair uma matéria aí. Quantos russos morreram na guerra? Dá vontade de perguntar, mas por que você não fala quantos ucranianos morreram também? Você vai insistir comigo que são 37 mil. Vai brincar com a minha... Vai te chamar de tonto. O cara, quando fala pra você que morreu 30 mil com a Ucrânia da Guerra, ele tá te chamando de tonto, né, gente? Ele tá te chamando de tonto, né? Eu, se eu tô numa reportagem, o cara... Você tá me tirando, né, cara? Você tá me tirando, né? Camarado, tu quer me dar diploma, né, velho? Tá me tirando por... Vocês têm que eu já jogar essa. Mas, meu filho, você tá me tirando por... Por favor. Né?